Então, Muracir Satana, em relação ao Romário, foi fácil trabalhar com ele em preparação para a Copa de 94? Ele que foi decisivo para nós naquele ano. Foi a primeira vez, o Romário tem até uma historinha aí, porque foi a primeira vez que eu trabalhei com o Romário. Eu nunca tinha trabalhado com ele em clube nenhum, nem na seleção. E também, depois da Copa, também não tive esse prazer de trabalhar com o Romário. Mas eu não tive problema com ele, não. Ele, inclusive, tem uma historinha, porque ele se apresentou bem depois dos outros. Porque nós treinamos lá em Terezópolis, 15 dias, antes de ir para os Estados Unidos. E o Romário tinha a partida contra o Milan, pela Champions League, final da Champions League, lá na Grécia. E ele se apresentou apenas no sábado, no penúltimo dia. Ele chegou, jogou na quarta e se apresentou no sábado. Me avisaram que ele estava jantando, a gente já tinha jantado e tal. E aí eu fui conversar com ele lá, porque eu não tinha dado nenhum dele, né? Aí sentei com ele lá e falei assim, pô, Romário, como é que você está? Aí eu falei assim, pô, você pode contar que eu estou zero. Porque estou muito cansado, isso aqui. A gente jogou quarta-feira, levamos uma cacetada do Milan lá. Já num domingo, quarta para quinta. Aí quinta para sexta, nós voltamos de madrugada para Barcelona, por causa da torcida. E essa noite, viajando de madrugada para chegar aqui no Brasil, eu não consigo dormir no avião. Então, vou ser o Romário. Amanhã eu tenho um treinamento, tenho um teste de resistência e velocidade. Vou fazer um trabalho de velocidade. Eu prefiro que você descanse, já que você está assim também. E um treino também não vai fazer diferença nenhuma, só peço para que você faça uma avaliação lá na aeronáutica, na segunda ou na terça, onde os outros atletas fizeram. Porque todo o meu planejamento está baseado nessa avaliação. Ele olhou para mim e falou assim, pô, pessoal, pode contar que eu estou zero. Eu falei assim, pô, Romário, eu preciso saber o quanto que é teu zero, cara. Eu não tenho dado nenhum, não sei como é que eu nunca trabalhei com você, não sei como é que você responde. Nós temos três semanas lá nos Estados Unidos para fazer o trabalho. E assim, ainda falei para ele, pô, com você ainda que perdeu os 15 dias aqui, eu tenho uma bala na agulha, eu tenho que acertar na mosca. Não tem como errar. Eu falei assim, ah, pode contar que eu estou zero. Eu falei, Romário, eu tenho que saber de alguma coisa. Eu estou aí para cortar a conversa, eu vou comer uma sobremesa. Aí vai dar, beleza. Aí chegou na terça-feira à noite, o Américo Farias, que era o nosso supervisor, veio com uma pasta, olhei lá, ele, na parte da manhã da terça-feira, eu fui lá e fiz a avaliação. E eu dei uma olhada na avaliação, realmente ele estava abaixo, porque estendeu a temporada para ele, por causa dessa final da Champions. Mas aí, durante o voo lá, eu vi que uma hora que ele estava sentado sozinho, fui lá, sentei com a pasta, já tentando começar a puxar ele um pouquinho para o meu lado. Eu falei assim, pô, tu toma merda mesmo, né, Pacheco? Eu falei, eu falei, não, mas estou brincando. Com isso daqui, com essa avaliação tua aqui, vai dar para fazer um programa, um planejamento aí para você e tal, pelo menos os 10 primeiros dias, 12 primeiros dias aí. Eu falei assim, você é uma pessoa, esse negócio de ficar correndo não é comigo, não. Eu falei assim, pô, Romário, esquece de ficar correndo, cara. Eu vou fazer um trabalho bem específico, aquele trabalho de velocidade, de intervalado de distâncias curtas, que é o teu forte, a tua característica ali, perto da área ali, é onde que você decide. A única certeza que eu quero ter é que aquilo que você estiver fazendo é o seu melhor. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, beleza. Aí, olha, toda a programação que eu fiz para ele, ele fez toda, não deixou um treino, não deixou de fazer um treino, o único treino, era um treinamento técnico que o Parreira gostava de fazer, que saía todo mundo do meio do campo, que a bola ia para a lateral e os laterais ou os extremos cruzavam para os atacantes finalizar, só que tinha que sair lá do meio do campo. Eu falei assim, o professor não gosta de fazer esse trabalho não, porque toda vez que eu faço esse tipo de trabalho aí, saindo lá do meio do campo, acaba tendo uma lesão, ou no trabalho ou às vezes no próximo jogo. Aí foi o único treino, isso daí o Parreira fez, repetiu umas três vezes durante esse período, e ele acabou não fazendo treino. Mas treinamento físico ele fez todos, não deixou de fazer nenhum. E ainda no último treino físico, mais ou menos oito a nove dias antes da Copa, eu fiz um intervalado que era 15 tiros de 300. Com dois minutos de descanso entre um tiro e outro. Isso daí exige muito do atleta, mas ali eu estava fazendo como treinamento e como avaliação. Porque se eles fizessem bem esses 15 tiros, eu tinha certeza que a gente, em sete jogos ali, a gente ia estar muito bem. E o grupo todo foi bem, inclusive o próprio Romário, que tinha tempo para fazer para zagueiros e atacantes, para laterais e para meio campistas. Cada posição tinha um tempo para fazer. Ele fez os 15 tiros no tempo que eu tinha pedido, para os atacantes. Aí eu até falei para ele, eu não tenho dúvida que você vai fazer uma boa Copa, porque fazer isso aqui não é fácil fazer. E você fez no tempo que eu pedi. Ele olhou para mim e falou assim, eu estou bem. Só com isso que ele falou. É no tiro desse eu já acabava com a minha vida, rapaz. Imagina fazer 15 minutos. Eu vou te dar um tempo. 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 Obrigado.